Luiz Antônio Monteiro enfatiza o compromisso da Rede Vida de fomentar a boa notícia todos os dias. Paz e bem, Luiz. Paz e bem. O diretor-geral da Rede Vida de televisão, jornalista Monteiro Neto, veio a Roma para uma audiência no Dicastério da Comunicação da Santa Sé. A audiência com o prefeito Paulo Ruffini. A comunicação é uma arte, uma ciência, é a expressão humana diferencial. Mesmo sem falar inglês, italiano ou francês, o conselheiro do Embraque desenvolveu o dom de falar em línguas, guiado sempre pelo Espírito Santo no sentido de dialogar, de conversar, de entender. Como motorista de táxi, falava sobre os jogadores brasileiros de sucesso na Itália, incluindo Zico, Falcão e Aldair. Contra o taxista romano, o tema era velocidade, incluindo o brasileiro Ayrton Senna e o italiano Valentino Rossi. O brasileiro lembra de Roberto Baggio, o italiano lembra de Paulo Rossi. Todo assunto é tema. A comunicação é uma missão. O diretor-geral está em Roma para exercitar no Dicastério da Comunicação o compromisso de fomentar a boa notícia todos os dias. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Paz e bem.